Essa é boa, hein? Puxa aí Pra ouvir tomando uma Vou dar um gole aqui no suco Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Beijo Mauro, beijo Edilma que estão acompanhando a gente aí Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Quanto tempo a gente não se vê Me pergunto se já me esqueceu Será que tem alguém no meu lugar Desfrutando o sonho que era meu Teu sorriso, teu desejo O doce do seu beijo Onde foi que a gente se perdeu Tanta coisa eu tinha pra falar Pena que você não quis me ouvir Já sofri demais Já sofri demais Vem me buscar Nada existe sem você aqui Não me deixe É tempo ainda Salva minha vida Não me deixe Sozinho aqui Vem Pra me dizer Que ainda existe Uma esperança De recomeçar Vem Diga que sim Diz que me ama E que vai voltar E que vai voltar pra mim Vem Pra me dizer Pra me dizer Que ainda existe Uma esperança De recomeçar Vem Diga que sim Diz que me ama E que vai voltar pra mim Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está perdido O meu coração está partido Só eu mesmo sei as minhas dores Eu já não suporto Eu já não suporto esse jogo Não Já não quero bola dividida Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor da sua vida Quem é o melhor da sua vida Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não murderi você Eu já não trabalho Eu já não tenho Eu já não tenho Você prova destoffar